Olá, amigos! Há uma preocupação muito grande na Europa sobre questões de fair play, lisura e exemplo no futebol. Roberto Rossetti, ex-arbit italiano, que faz parte da Comissão de Arbitragem da UEFA, declarou dias atrás que os jogadores e atletas devem ser exemplo na prática do esporte, afinal, eles são os heróis dos jovens. Eu fico imaginando, né? Lances como as brigas, confusões, reclamações de Luciano, do São Paulo, confusões também do treinador Abel do Palmeiras, Zubeldia, faltas violentas de Fagner e tantos outros exemplos de atletas que a gente pode citar, Felipe Mello e por aí vai. Que tipo de exemplo ou mensagem que esses comportamentos estão trazendo para os jovens? A Europa quer o jogo jogado, o fair play, com ética. Esse é o esporte. Já não vivemos mais os tempos de antigamente, onde o que valia era a lei do mais forte. Hoje nós temos inúmeras câmeras no gramado, vai, vai, chip na bola. Tudo mudou. Então precisamos mudarmos para melhor. Até mais.